Olá pessoal, vamos explorar juntos o intrigante mundo de sistemas sociotécnicos, juntamente com meus colegas de faculdade, da faculdade PUC Minas Contagem, do curso SEMAS de Informação. Meu nome é Matheus Júri. E aí pessoal, eu sou o João Fernando. E aí galera, meu nome é Gabriel Campos. E vamos discutir o que são esses sistemas, como funcionam e por que são tão importantes para todos nós. Bom pessoal, para começar, acho que a gente tem que responder uma pergunta que é fundamental. O que são exatamente os sistemas sociotécnicos? Bem, de acordo com pesquisas mais recentes, os sistemas sociotécnicos, eles são abordagens que entregam aspectos sociais e técnicos digitais em um ambiente organizacional. Eles reconhecem que o sucesso de um sistema não depende unicamente da tecnologia, mas também da forma como as pessoas interagem com essa tecnologia. E bem, essa abordagem vem evoluindo bastante ao longo do tempo. A gente tem exemplos de sistemas sociotécnicos, como a utilização de pranchetas, perdão, de cardenetas, de anotar pedidos em restaurantes. Porque inicialmente esses sistemas sociotécnicos tratavam apenas como um método de design, mas hoje a gente tem a aplicação deles, até propriamente na engenharia de sistemas. E isso só demonstra como os sistemas sociotécnicos, eles podem oferecer uma visão completa, para lidar com, hoje, complexidades imensas dentro de organizações, os problemas mudarem fora. Bem, e agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o funcionamento desses sistemas sociotécnicos. Bom, alguns pesquisadores revelaram que esses sistemas vão além da resiliência. Ou seja, eles incorporam o feedback humano e a adaptabilidade para melhorar a eficácia e a possibilidade. Ou seja, em outras palavras, os sistemas sociotécnicos não apenas lidam com problemas técnicos, mas eles também lidam com as dinâmicas sociais que estão em constante evolução. Vamos ilustrar esses conceitos com exemplos do mundo real, para vocês poderem entender melhor como os sistemas sociotécnicos estão aplicados. Bem, em estudos recentes, a gente vê que os sistemas sociotécnicos podem estar sendo aplicados no meio de entretenimento digital, como, por exemplo, uma plataforma que foi utilizada como objeto de estudo. É a Twitch. Para quem não sabe, a Twitch é uma plataforma que realiza transmissões ao vivo de pessoas que estão jogando ou apenas conversando com outras. E, no caso, a Twitch oferece diversas ferramentas para você poder interagir, tanto com a pessoa que está transmitindo alguma coisa, quanto com as pessoas que estão assistindo, como o chat. Você tem formas de você apoiar também a pessoa que você está assistindo. Você tem como seguir essa pessoa para saber quando ela vai estar fazendo novas transmissões. Enfim, uma gama de recursos, de sistemas, melhor dizendo, que melhoram a experiência do usuário com esse tipo de entretenimento. E, além disso, ainda mais para o âmbito educacional, a gente tem, por exemplo, a colaboração entre pesquisadores e leitores em plataformas dentro da internet, que nem, por exemplo, a Wikipédia. No caso, ela apresenta ser um exemplo de um sistema sociotécnico e também, basicamente, um recurso que cria conhecimento global de forma a ser servo a todos. E também temos estudos com hospitais de Santa Catarina, feitos com a parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia e alguns hospitais na região de Santa Catarina, sobre a integração de sistemas de formação em ambientes hospitalares, que mostram para a gente como que a tecnologia e as dinâmicas humanas se entrelaçam para melhorar cada vez mais a eficiência e a qualidade do serviço de saúde. Bom, finalmente, a gente tem que responder mais uma pergunta. Por que os sistemas sociotécnicos são tão significativos e importantes para as pessoas? Bem, além desses exemplos que a gente está abordando, principalmente essa questão dos serviços de saúde, mais prática, a gente pode estar concluindo que os sistemas sociotécnicos, concluindo não, dando sentido para essa importância de respeito às tomadas de decisões das pessoas com base nos sistemas sociotécnicos e elas, no geral, tendem a ser muito mais eficazes, já que elas vão estar sendo feitas com base em informação e acabam sendo mais eficientes para estar lidando com os problemas e com os desafios que temos aí em diversos aspectos. E, além disso, esses sistemas, eles também moldam a nossa sociedade. Eles influenciam a nossa maneira de viver, de trabalhar e de nos relacionar, pois a tecnologia está muito ligada com a sociedade em si hoje em dia, tornando-se fundamentais sistemas para a nossa adaptação à era digital. Bom, e com isso, chegamos ao fim. Foi um prazer estar com vocês, galera, e é isso. Muito obrigado por nos acompanhar sobre esse esclarecedor podcast sobre sistemas sociotécnicos. Bem, eu também agradeço, né, o pessoal aqui e quem está nos ouvindo. E esse episódio foi elaborado como parte de uma atividade de divulgação científica da disciplina de trabalho interdisciplinar, pesquisa informática, selecionada pelo professor Alessandro Ponciano, no curso de sistemas de informação da PUC-Minas. Com contagem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.